resgatei uma roupa equipar brabo demais já pensou em ganhar mais de 20 mil ser por apenas três centavos primeiro comentário fixado são exatamente 11 horas da noite e vamos rodar na nova MR o pavio beleza tamo mais uma vez aqui na conta do trechinha beleza então vamos pegar MR e tomo com 16k de 15 para gente fazer essa open case então quero agradecer mais uma vez ali ao trechinha pela oportunidade pela conta da gente fazer essa open case braba beleza mano então já deixa o likezão se inscreve no canal e vamos para o vídeo aqui não tem muita enrolação não tropa chama rapaz tá aqui o evento usam só botar não perturba aqui e como é que eu vou botar não perturba aqui senão os cara os cara vai ficar vai ficar mandando mesmo hein e o homem é comissado em o homem é comissado em tropa bora e vamos ver primeiro trailer aqui do evento tá e vamos ver o trailer do evento esse tá brabo mesmo rapaz rapaz Ave Maria, tropa Ave Maria Então, mano Vamos começar aqui, vamos ver aqui o que a gente tem, tá? Vê recompensa A gente tem a roupa Que é a que ele quer, tá? É a roupa aqui com o negócio do dinossauro É o que ele quer pegar ali na conta Tem o cabelinho também A gente tem aqui também o planador Que eu achei bem top esse planadorzinho Tem essa mochila também, bem da hora, tá? Mochilinha aqui da hora A gente tem o planador temporário A gente tem a MR aqui também, ó MRzinha Temos uma granada Temos material Temos as miras aqui também, ó Essa caixinha vem com as miras ali também, tá? Isso é bem interessante, tá, mano? E a gente tem aqui O pedaço de gema Que vai vir ali, tá? Aqui a gema Aqui a gente tem a gema Então, esse mecanismo aqui Aquele mesmo mecanismo da M4 do Guru, tá? É o sistema de gemas Beleza? Então, aqui na recompensa A gente tem 20 aqui A gente tem o fragmento Moldura A gente tem facão 120 Temos o material E ali Em 200 A gente tem 50 250 É... 250 Quer dizer, a gente tem uma gema ali Beleza? Então, a gente tem aqui, ó Pra quem não sabe Se você entrar na sua conta Aí Você vai conseguir rodar Uma vez de 10 E aqui Você vai conseguir rodar de graça Tá vendo, ó 60C Era Que ficou de graça Então, vamos rodar aqui Vamos rodar de graça Aqui A gente tem duas rodadas, tá? De graça Eu não sei se isso aqui é diário Ou É só as primeiras rodadas ali Do evento, tá, mano? Então, pode ver que agora é 30 Então Vamos começar aqui Rodar aqui Na caixa Animação aí, ó Da caixa, tá? Animaçãozinha da caixa Já veio 2X Já veio um material Boa, boa, boa Materialzinho já tá na mão Mais uma rodada ali De 510UC A gente tem alguns descontos Aqui, tá? Achei bem da hora Isso aqui Pegamos a 8X já Só que a gente não vai usar, né? A gente não vai utilizar a MR Só se a gente pegar rodando aqui Mas a gente O objetivo não é pegar a MR aqui Ó Já peguemos ali É O capacete, tá, mano? A gente já pegou o capacete da roupa, tropa Caralho Demos sorte, hein? Demos sorte ali, tá? Pegamos o capacete da roupa ali já, hein? Provavelmente agora vai vir uma gema, tá? Bora Não veio gema Agora nessa daqui vai vir Chama, papai Que isso, rapaz? Que isso? Não veio gema não, hein, tropa? Vamos rodar essa última aqui Essa daqui Certeza vinha gema Que é o garantido ali De 100, tá? Já veio uma gemazinha ali Bacana, beleza Bacana, beleza Então a gente deu Ali exatamente Deixa eu ver aqui 70 rodadas ali E pegou uma gema, tá? A gente consegue trocar aqui, ó Deixa eu ver aqui Laboratório aqui Calma, calma É aqui É aqui, recompensas É... Se eu não me engano Onde é que é a loja desse negócio, velho? É aqui, ó A gente consegue trocar aqui 50 Negocinho daquele ali A gente consegue trocar por uma gema, tá? 50 negocinho A gente consegue trocar por uma gema Bora Vamos dar aquela reiniciada de base Bora dar aquela reiniciadazinha Vamos dar aquela reiniciada Vamos trocar aquele mapa Trocar a roupa E vamos tentar de novo Aí, ó Vamos voltar aqui no evento agora Vamos dar uma rodadinha de 10 Rodadinha de 10 Granadinha Granadinha já veio Boa, 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 boa Vamos coletar aqui as coisas Moldura feia, velho Na moral Que moldura feia, meu parceiro Vamos pular uns aqui Pra ver se dá bom pulando 4x já veio Boa Veio a gema Boa Boa, 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 boa Que isso, velho Tá roubado, hein Tá roubado, hein Tomo com duas gemas, mané Tomo com duas gemas, meu parceiro Tomo com duas gemas, cara Bora Peguemos mais um material Peguemos mais uma gema, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Peguemos mais um material Peguemos duas gemas agora Agora essa daqui deu boa, hein, tropa Essa daqui deu boa Duas geminhas ali, ó Garantido, rapaz Vamos com cinco gemas Então a gente já conseguiu pegar a roupa, tá, rapaziada? Então, rapaziada Vamos resgatar aqui a roupinha, tá? Vamos vir aqui Vamos resgatar a roupinha aqui GG demais, ó Seis moedinhas Resgatei uma roupa Equipar Brabo demais Agora vamos Sobrou ali Vamos resgatar Um material, tá? Resgatei mais um material aí GG, tropa Deixa eu ver se dá pra comprar mais alguma coisa aqui Não dá pra comprar mais nada aqui, mano Opa, mais nada Vou comprar esses negócios aqui Pronto Pronto Pronto, tamo feliz Tamo bacana Rapaziada Outra coisa que ele me pediu pra fazer, tá? Ele pediu pra gente upar o passe, beleza? Dá pra vocês uparem aqui de graça Se vocês não sabem A gente tem um vídeo aqui no canal Explicando isso direitinho Então vamos apertar aqui E vamos aqui comprar os pacotes, tá? Vamos comprar aqui, ó Comprar pacote Isso Compramos mais um pacote A gente tá no nível 80 Vamos comprar mais um Pra gente ficar no nível 90 É isso Boa Agora a gente tá no nível 93, tá? Brabão demais Então a gente comprou dois pacotes aqui Provavelmente ele vai fazer aqui Só duas missões Duas semanas ali Ele já consegue resgatar aqui Então Tá no nível 90 ali A gente já consegue resgatar tudo aqui, ó Deixa eu ver aqui Coletar tudo do passe, ó Brabão 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 Nível 80, tá? Tropa Nível 80 não 93 93 93 93 Vamos comprar mais um Vamos comprar mais um pacotinho Só pra chegar no 100 ali Só pra chegar no 100 Só mais um Só mais um Tá aí, rapaziada Nível 100 o passezinho, hein? Brabo Brabo Agora tudo que ele pegar ali Vai vir aqui pros pacotes Pra ele recolher de boa Pronto A gente não precisa comprar mais, né? Porque a gente não vai precisar mais de nível ali Então vamos coletar tudo aqui, ó Roupazinha do nível 100 Daquele jeito Naquele modelo Top Demais Beleza? Já estamos aqui com a roupa O que é que a gente pegou ali na roleta? A gente pegou Aqui a roupa, tá? A gente conseguiu pegar também ali A mochila Vamos mostrar a mochila aqui pra vocês Cadê a mochila? Aqui, ó A gente conseguiu pegar a mochila também Essa mochila aqui tá braba, tá? Mochilinha aqui tá braba A gente conseguiu pegar aqui Seis materiais, tá? E a gente também tem Recompensas aqui, ó Vou mostrar pra vocês agora A gente vai ter Essas recompensas Pra gente recolher, ó Vamos vir aqui em presente E a gente tem aqui, ó Mostrar pra vocês A gente tem Oito pinturas Temos três fragmentos aqui De material Temos um motor Um motor brabo A gente tem aqui Duas pedrazinhas da Mythic Foge Temos aqui mais Vinte pedrazinhas de upar Traje E mais dois materiais, tá? Mais dois materiais A gente também tem aqui, ó Essas recompensas aqui Brabo demais Recompensas aqui Essas recompensas, rapaziada Você ganha se você fizer Recarga de UC Essas daqui No caso que eu tô recolhendo agora E ali Anteriores Ali você ganha Se vocês gastarem UC, tá? Tem um vídeo no canal aqui também Explicando sobre isso aqui, tá? Se vocês quiserem ver Eu vou deixar no final Desse vídeo aqui Beleza, tropa? Então a gente recolheu aqui 460 por C De graça aqui, tá? GG Demais Sobrou ali Dois Sobrou Três mil aqui Só que a gente tem Três pacotes ali Então a gente tem Seis mil C Ali Na conta ainda Beleza? Então Quem gostou desse vídeo Deixa o likezão Compartilha com os amigos Quero agradecer mais uma vez O trechinho aí Por ter fortalecido Com a conta E pela confiança aí Beleza? Se vocês forem rodar Vocês já sabem Rapaziada, tô vindo aqui Depois de vocês vão gastar ali Pra pegar A 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 Seis mil C Ali Pra você pegar Garantido, tá? A roupa, tá? A gente gastou mais ou menos Uns de 10k ali Uns de 10k a 11k E Pra pegar a arma ali É mais ou menos A metade disso, tá? Então essa arma aqui Tá bem barata ali Mais ou menos A metade disso ali Você vai conseguir pegar a arma Tá, mano? Beleza? Então Até o próximo vídeo É nois Valeu Fui